Com a palavra do vereador Silvio Tirreira Doutor Nonato, é um prazer muito grande ter ele aqui tirando algumas dúvidas da gente Os nobres colegas fizeram as perguntas muito importantes, algumas até que eu gostaria de ter feito, mas que já foi Todas elas, ou quase todas pelo menos, o senhor deu um parecer favorável que vai tentar resolver ou pelo menos almenizar A gente entende que é assim, pelo menos tentar almenizar, mas todo ele tem despesa a mais E eu vou agora fazer minha pergunta em cima dos agentes em edemias Nós sabemos que a dengue é um problema sério a nível nacional E os agentes em edemia é quem fica fiscalizando, procurando, trabalhando atrás do mosquito da dengue Palverizando, entrando nas casas das pessoas, olhando as cisternas, as caixas d'água E como é que se melhora, sabemos que a dengue agora está trazendo outra doença Onde aqui em Carpina a dengue já matou algumas crianças, pelo menos, que a gente sabe Uma no colégio novo, outra que estudava no Lima Júnior E como é que se combate a dengue, demitindo Porque nós tínhamos, acho que em torno de uns 50 agentes em edemia E agora parece que tem 10 ou 12, foram tudo demitidos agora O que é que o senhor pretende fazer para resgatar esses agentes Ou contratar um outro, talvez aqueles que não estavam se vindo e vai ser trocado, mas que em curto prazo Esse aspecto sotocompo é um aspecto muito importante Eu inclusive já falei, inclusive ao gestor, que a gente tem que reavaliar essa questão da demissão dos agentes de endemias Porque os agentes de endemias, assim como os agentes comunitários, eles são de alta importância para o município Porque eles trabalham na prevenção E a prevenção da dengue, eu acho que talvez seja hoje o grande flagelo, inclusive, do Brasil Assim como a questão das drogas e do crack Hoje a dengue é um problema, acho que de estado E aí o pior do que isso, pior do que a dengue não é isso É uma danada, uma febre que agora vem transmitida também por um mosquito Chamada de febre chikugunha E eu já tive a oportunidade de fazer um pequeno seminário Participar de um pequeno seminário sobre isso E fiquei aterrorizado com as sequelas que essa febre ocasiona no indivíduo E dos efeitos que ela ocasiona no ser humano Quem vê, se assusta Inclusive quando vê as fortes cenas que eu vi, inclusive atingindo as crianças Então, essa preocupação é de muita relevância As demissões foram feitas, 21 agentes saíram Ficaram na cerca de 20, foi cerca de 50% Mas não atinge o ideal que a gente precisa Então a gente precisa realmente de avançar mais nisso aí E aí a gente vai pedir, até porque também são cidadões São pais de família Que precisa do seu emprego Precisa também executar suas ações E trazer o serviço que a gente precisa e que a gente merece